Gente, tudo bem pessoal do YouTube? Eu tenho recebido muitos directs perguntando como que eu comecei a treinar, se eu amamentava ou não. Então segura aí que o tema de hoje eu vou falar como que foi o meu treino, o meu processo de amamentação, mitos e verdades, se seco leite, se não seco leite, enfim. Fica aí comigo. Fica aí comigo. Tudo aquilo que muitas pessoas falam em relação a secar o leite. Bom, eu falei eu vou começar, eu vou começar no ritmo devagar e eu vou começar sentindo. Como eu amamentava ele a livre demanda, então isso ajudou bastante a questão da produção de leite e não, o meu leite não secou. O Miguel continuou mamando super bem e hoje assim ele é um tratorzinho, um boizinho, ele raramente ele fica doente. Eu vou falar raramente porque é claro, obviamente mudança de tempo, quando começou a ir pra escola é normal essa questão. Mas é muito mais difícil ele ficar doente do que o Heitor. Então gente, o que eu posso passar pra vocês de mensagem pra esse vídeo é que o psicológico nessas horas ele fala muito mais alto. Se você ficar com muito medo, isso vai pegar o teu emocional e o teu emocional vai atingir o teu fisiológico sim. Porque quando eu comecei a amamentar, quando eu tava amamentando o Heitor, eu tive que retornar ao trabalho quando ele tinha 5 meses. E o meu maior sonho era amamentar exclusivamente até o sexto mês. Eu aluguei bomba de leite, eu tirei leite, eu me antecipei, eu me preparei pra isso. E inclusive quando eu comecei a trabalhar, graças a Deus na empresa que eu fui, eu tinha a possibilidade de tirar o leite na hora do almoço, no ambulatório, um ambiente super limpinho e tal. E no primeiro dia foram 200ml, eu fiquei muito feliz, mas ainda o medo prevalecia muito em relação à amamentação exclusiva. No dia seguinte eu fui tirar o leite de novo na hora do almoço e caiu pra 100ml. Eu comecei a ficar desesperada e o meu leite, assim, a produção diminuiu pra caramba. Mesmo chegando do trabalho, eu pegava ele, eu já colocava direto no peito pra amamentar, ainda assim diminuiu bastante a produção, mas ainda assim eu conseguia amamentar o Heitor até um ano e um mês e ele mesmo desmamou. Então a questão que eu falo pra você, não encana. Quanto mais você se preocupar, mais você ficar com aquilo na cabeça, pior vai ser pra você. Então eu fiz sim o HIIT, que é o exercício de alta intensidade intervalar. E eu consegui manter a amamentação exclusiva com o Miguel, que foi o meu segundo filho, até um ano e três meses sem encanação. Vivi de uma forma super saudável. Eu me sentia muito bem depois do treino. E a produção de leite, ela continuou exatamente como era antes, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, curte, comente, compartilhe. Favorita o vídeo. Clica no sininho aqui pra você ter notificação de novos vídeos. Até o próximo!